E salve rapaziada, estamos de volta para mais um episódio da nossa série de Moral Sports Manager. E hoje iremos para Ardenas, que são 13 voltas, e que a gente consegue fazer um pitch, se não me engano, com a Elze. O Halsey vai ter que ser na raça mesmo, então o Halsey tem que ser na força. O trabalho de desempenho lá foi concluído, das nossas peças principais, pelo menos as melhores. 419, 379, 633, 668, o freio mediano, os freios eu preciso melhorar, e eu acho que só, o resto já foi. O freio mediano, eu preciso melhorar, e o resto eu não preciso, né, cara. Confiabilidade do restante ali não me atrapalha muito, não. Então, é, eu acho que, é, eu vou fazer isso aqui mesmo, para melhorar os nossos desempenhos de freio aqui. A nossa sede, o centro de telemetria, né, para a gente poder fazer caixa de caminhão, fica pronto em 3 semanas. Aqui, eu poderia pegar terceiro, ou até primeiro, né, mas eu vou tentar jogar safe, e pegar o terceiro, safe entre aspas, né, safe seja de sétimo. Mas eu vou pegar o terceiro, porque eu quero fazer uma estratégia, né, de economizar com um e o outro atacar por completo, fazendo os pits, é, corretinho, né. De acordo com a rapaziada que estaria na pista também. Então, vamos lá. Obviamente, se não chover, a gente tem uma estratégia de um pit, né. Agora, se chover, atrapalha muito a gente. Chuva atrapalha muito, e já começa a chover num trem. E já é ruim, tá, que já é ruim. É... Vai ficar com esse pouquinho de água na pista aí, cara, mas mesmo assim eu vou... Eu vou fazer... Ah, cara, honestamente, eu vou... Pneu médio. Pneu médio no house, ouro de 8 a 10. 6, 12, 18. Dá pra ele ficar com o pneu super macio. Tá, eu não vou... Dá pra gente tentar, né, fazer a configuração de pneu macio. E a Berk faz de 8 a 10, então ela consegue manter de boa. O pneu não é problema pra ela. Enfim. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né. Acho que a pista esteja úmida. A gente tem que tentar aproveitar o máximo do pneu super macio, enquanto não tem água agora, né. Isso que eu falo no sentido de pegar regulagem, né. Regulagem de pneu super macio vai ser muito bom pra gente. Tá chovendo de novo. Enfim. A Berk já... Já conseguiu ali de boa. Eu tô preocupado realmente com o pneu, tá, cara. Tô realmente preocupado com o pneu. E se vai chover ou não. Eu vou continuar fazendo... As voltas com o pneu super macio. Pra ver o que eu consigo de melhor, né, cara. Eu poderia se mexer, mas aí eu vou mexer só na direção aqui. Jogo um cadinho pra cá. Vou manter o pneu super macio. Eu vou tentar... Pegar o máximo de regulagem possível, tá. Eu não tô me importando com o tempo na... Na... No treino não, tá. O tempo que fizer ali, pra mim, tanto faz. O que me importa mais é a questão do pneu super macio. O Halsey tem que voltar pra fazer o último teste com ele, né. Eu sei se encaixou legal ou não. Olha, ótimo, ótimo e ok. Tem que mexer ali embaixo. Tava ideal, né. E ficou ok. Tava ideal, veio pra cá, ficou ok. Até que tava no ideal. Mais um cadinho pra cá. Acho que até a direção ali... Vai ficar legal. Vou tentar pegar o máximo de... De configuração ali, de pneu super macio, cara. Dá o máximo que eu puder ali. Vê se eu vou conseguir nível 2. Talvez... Talvez. Talvez ali, por causa do final ali, vai... Vai dar pra fazer nível 2 de... De super macio. Agora sim, tá tudo beleza. Série de 3 voltas. Só faça seu pitch. Deve que tá chegando aí. A regulagem de corrida a gente conseguiu. Conseguiu, né. Agora o pneu super macio... Não sei se a gente vai conseguir nível 2, não. Se conseguir, vai ser na risca. Vou trazer ela de volta pra esfriar esse pneu dela. Beleza. E aqui eu boto ela pra sair de novo. Vou dar uma esfriada no pneu. E agora com a pista mais seca... Talvez a gente consiga ir... Vem que sei lá. Talvez a gente consiga... Pegar a regulagem... Melhor, né. Vamo ver. O House fez o terceiro melhor tempo. Ele não vai conseguir fazer um tempo melhor. Porque o pneu já vai perder coisa, né. De repente ele consegue fazer. Melhor tempo da corrida aí. 1.31.006. Agora acho que nem regular de corrida a gente vai conseguir. Vai, né. Pelo menos a regulagem de corrida a gente vai, né. Tá. Regulagem de corrida nível 2. Mas o pneu super macio foi nível 1 mesmo. Temos o primeiro e o segundo tempo, né. Poderia sim ter tentado o pneu intermediário. Enfim. Isso aqui não vale muita coisa, né. Porra, chuva quebra muita gente, tá, cara. É muita chuva. Tá, é muita chuva. Eu tenho que começar com o pneu de chuva. Tempestade brava. Isso é muito ruim, cara. Tempestade brava. Tempestade brava. Se vai chover ou não, né. Então, regular de corrida e regularmente combustível pra... Pra Elza. É... Dura de 8 a 10. Complicado, cara. Honestamente, me quebrou as pernas. Legal. Ele vai a ultrapassagem. Ela vai no... Um... Baixo. Se sobrar combustível, a gente dá uma... Até que pelo menos combustível, né. É... Sim, é complicado, tá. Já confesso que realmente é complicado demais. Chuva atrapalha muito a gente. É uma chuva muito forte. Chuva muito forte, cara. Tá dando... Tempestade mesmo, cara. Ele dá trovoada no bagulho, tá ligado? A Elza tá ali brigando, ganhando posição, perdendo. Perdeu bastante posição ali já. O Zarat. Tá ali no meio ainda. O... O Zarat tá brigando ali. O Diel tá atrás. O Zarat tá passando. O Diel vai passar também, obviamente, né. O importante é a gente conseguir ganhar a posição ali com essa rapaziada. E... Manter, cara. Meu, tá muito... Muito fria a pista. Tá 15 graus ali, cara. Tá chovendo a Vera mesmo, tá ligado? Tá chovendo a Vera. A gente tá em 16º com o House e o 10º com o aberto. Porque ela tá consumindo pouco combustível, né. O House eu vou botar uma coisa aqui, porque aí eu consigo segurar até o final da chuva bruta, pra trocar pro pneu intermediário com ele. Exatamente ali em cima. Já a Berk, ela vai segurar um pouquinho com o pneu de chuva, tá. Ser bem... Talvez bem ruim aí, pra ela ficar essa voltazinha a mais aí. Mas, é o que vai ter que fazer. O pneu já deu uma aquecida, então, mantendo um alto. A previsão é de que a chuva pare. Então, eu acho que com o House também, eu não vou nem colocar pneu intermediário. Vou colocar pneu macio já direto. Vou colocar pneu macio já direto. E a Berk vai ter que rodar aí pro pneu de chuva ainda, cara. Até a sexta ali, ela vai ter que ficar com pneu de chuva. O House tá em décimo. A gente tá na frente do Diogo e do Zarate, por enquanto. Se continuar assim, é muito bom, tá. Se a gente conseguir afastar mais deles, é melhor ainda. Se a gente conseguir afastar mais, é melhor ainda. É... É... Complicado ali o House. Até ele ganha posição, mas... Ganhar uma posição ali sem muita coisa ainda, né. Porque ele tem que frear muito, porque os caras da frente dele estão travando. E ele acaba perdendo posição também. 1.70. A gente consegue fazer essa volta. E nessa volta ele tem que ir. E bom... Nessa volta... Faltam oito voltas, né. Ele não vai ter combustível. Então ele vai ter que fazer outro pitch. Então eu vou de pneu super macio. Veloz. Modo ultrapassagem. Modo ultrapassagem. E modo ataque. Diferença aqui é de 4 segundos. Ela vai fazer mais uma volta ainda com o pneu de chuva. Ela vai fazer mais uma volta com o pneu de chuva. Seria bom se o House conseguisse ultrapassar essa galera aí, mano. Pelo menos sair antes do pitch deles, né. Sair antes deles do pitch. A boa galera vai entrar no pitch. Só a Berk vai continuar com... Mais uma volta aí. Modo ultrapassagem. A Berk é a única que continuou. Ela consegue fazer com o pneu macio oito. E consegue sim fazer render as peças ali. Ela vai usar até o talo. Vamos ver o House onde ele vai sair. Saiu um quarto. Pode botar no alto. Porque ele vai ter que abastecer de novo. E vamos olhar a Berk ali. Ataque pneu de chuva. E vai chover de novo no final, cara. Hum. Isso vai atrapalhar muito, tá. Talvez eu pare com a Berk pra fazer um pitch de pneu se ela estiver bem à frente. Uma troca só de pneu se ela estiver à frente. O House eu queria tentar fazer ele segurar até ali, ó. Bom, porque chegou dele. Não sei se vai durar. Não tem que botar no médio pra tentar segurar ali. E a Berk, cara. Eu vou tentar deixar ela no médio mesmo. Pneu agressivo. Vamos ver o House aqui. Em terceiro por enquanto. Três segundos só atrás do Pluma. Vamos estar fazendo uma corrida boa até o momento com o House. A Berk perdeu bastante posição, né. Porque... Andou com mais um pneu de chuva. Então perdeu muito tempo. Eu queria fazer o House durar até antes dessa... Dessa corrida de chuva. Chuva bruta mesmo. Pneu no neutro. Combustível ali também no neutro. Faltando seis voltas. Faltando no baixo. Faltando seis voltas pra render. Mas ela tá muito atrás. Dez sete segundos é muito tempo atrás. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai chover. Vai chover bem, né, cara. Nas últimas duas voltas, então... Talvez o House... Se a gente conseguir manter ele aí, a gente bota pneu de chuva nele. A gente tem que manter esse pneu dele aí um bocadinho. Gael tá em sétimo. E o... Os arais tem em décimo quinto. Beleza. Olha. O House vai tomar a segunda posição. O House tá quase tomando a segunda posição ali. Ele vai entrar no pit, né, o cara. Então o House vai... Tomar a frente aí de boa. Faltando quatro voltas, a Elzy eu acho que consegue terminar se não precisar trocar o pneu, né. Mas o House aí eu vou tentar trocar só o pneu de chuva com ele pro final. Pra fazer um bom desempenho com ele. Ver que em décimo primeiro ali, vou tentar alguma coisa. O terceiro tá bem... Atstando atrás do House ali, né. O House faz mais essa e na próxima ele vai vir pro pneu de chuva. Tá vendo aí, né. A próxima ele vai vir pro pneu de chuva. Ele vai chegar com 30 de combustível. Se eu botar no modo de ataque... Ele chega com combustível ainda, então tá bom. Não? É astute de combustível não? Você tá doido? Vai faltar duas voltas, então é só isso mesmo. E o pneu. Estratégia veloz. Cinco segundos só de pit. Se tudo der certo, cara. O volcante não vai entrar no pit não, mano. Duas voltas. Se a Berk eu vou tentar fazer ela segurar, cara. Deixe-me ver o House, como ele vai sair primeiro. O House já tá saindo. Primeiro? Ele vai sair até com uma certa folga, cara. Acho que eu vou mandar a Berk sim, cara. Um lap só de combustível pra garantir. Que é 1.70, ó. Troca só o pneu. Troca só o pneu, cara. Falta do BJ. Falta 2, velho. Deu a risco, cara. Trocar só o pneu e manter a gasolina no baixo? Se eu botar mais um lap, eu consigo botar ela no modo de ataque, né? Do alto. E agressivo no pneu. Perdeu a posição de primeiro. Eu vou pra segunda 3, 3, 3 segundos, mano. É, a Berk ali não foi legal, não, tá? Eu devia ter continuado mesmo. A Berk ali eu fui... O idiota mesmo. Os arais tá ali embaixo. Bom, o House pode passar o primeiro ainda, que tá com o carro ruim, mano. Será? Tem duas voltas. O maluco tá com o carro ruim. Ela não vai passar, não, né? 3 segundos, vai ser difícil tirar essa vantagem toda. O cara tem que quebrar muito ali. A Berk nesse primeiro, se a Berk conseguisse passar, os arais estavam perfeitos. O Arais tá com o carro quebrado, cara. Mas o primeiro lugar ali não vamos conseguir passar, não. O cara terminou ali em primeiro. Vamos ver, a Berk passou pra décima. Não passou os arais. Por pouco ali ela não passou os arais. Mas tudo bem. Ele não na frente do Diel. Uma posiçãozinha só, então a gente pontuou mais um pouco. Um, dois, três pontos a mais, eu acho que a gente fez, né? Por pouco ali a gente... Eu... É, talvez eu não devia ter trocado o pneu da Berk. Talvez a gente possa ter tecido um erro. A chuva quebrou nossas pernas, mano. Choveu com força, né? Choveu com força. É porque o Cromer trocou o pneu antes da gente. A décima primeira volta. E acho que por isso que ele voltou na frente ainda. Enfim. Fizemos onze e trinta pontos. Eles fizeram dezesseis e vinte e oito. Diminuiu os dois pontos, né? Enfim. Diminuiu os dois pontos. O House diminuiu pra sete. Estamos a cinco atrás da Kruger. Complicado, cara. Complicado. Tá difícil, tá? Falar pra vocês que tá difícil. A chuva quebrou nossas pernas. A gente entrou pra fazer um pitch só com a Berk de boa, né? Aquela chuvinha no final ali quebrou muito minhas pernas. A do meio, nem tanto, né? Porque deu pra... Pra até que se equilibrar. O problema foi a chuva do final, né? Se eu continuo com o pneu super macio, com a... Com a... Com a Berk ia perder muita posição, né? Que não ia ter aderência. Mas também se não trocasse... É complicado. A chuva, o final da chuva, ali complicou muito. Atrapalhou muito. Enfim, é... Defendemos o resto do tempo. Mas volta... A volta mais rápida foi nossa, né? Doze horas pra consertar o carro. Se eu disse, a Berk fizeram um pitch rápido na última corrida, mas acabou sendo um erro. Tivemos que tentar. É... Todo segundo, pode fazer diferença. É isso, mano. Perdemos cinco por cento ali cada um, mas tinha que tentar. Quatro pitchs, nenhum erro, graças a Deus. Tero. Achamos o Tero. Vamos lá, nossa equipe de pitch. Ninguém interessante, mano. Você tá doido. Ah, tá doido. Pode tirar todo mundo aqui. Vamos lá. Alguém com vigor baixo? Não tanto. Porcentagem de erro. Vamos trocar o pneu e reabastecer, né? Aqui, onze, quatorze. É bom. Pneu e conserto. Pode ser o AC. E ficou tá razoável. Enfim, vamos avançar, né? O conserto do carro concluído. Não vamos fazer peça. Vamos esperar o centro de telemetria. O centro de telemetria fica pronto antes de Munique. Temos já ofertas de patrocínios. Vamos esperar os próximos. Antes de Munique, nossa sede fica com o centro de telemetria pronto. A gente consegue fazer aí uma nova caixa de câmbio. Vamos avançando aí. Temos três ofertas aqui. E mesmo sendo cinco estrelas, não recebemos o patrocínio cinco, tá? Caraca, mano. Patrocínio bosta, tá? Patrocínio bosta. Só patrocínio ruim, cara. Pô, aí quebra o nosso financeiro. Isso aí quebra muito o nosso financeiro. Quatro milhões e oitocentos e cinco milhões. O outro paga cinco milhões esse aqui no total, né? Só que dura doze, mano. Pô, é brabo. Doze corridas com um patrocínio e quatro estrelas. Fazer o quê, né? É o que tem. Vai piorar aí o nosso caixa, né? Saiu pra um milhão, cara. Tá, pelo menos esse aqui paga oito milhões por corrida. Nove milhões no total. É ele mesmo. Estamos perdendo 314 mil. Ah, de qualquer forma, ainda foi melhor do que o que tava. A gente tava perdendo quatrocentos e pouco. E os males o pior. Tá, não é pagante. Eu queria muito piloto pagante, tá, cara? O trabalho de desempenho foi concluído, mas não temos nada, né? E, enfim. Temos mais trabalho de desempenho pra fazer, não. Mas se for dessa aqui. Que eu não vou usar mesmo. Faz aí. Tá parado mesmo. Vai ficar parado. Faz aí. Mas o desenvolvimento ali de... De confiabilidade vai ser focado aí. Enfim. Vamos lá. Avançando, avançando. Essas corridas aí, por enquanto, não fazem importância muito pra gente, né? Próxima corrida é Monique. Escolhendo um voto. E eu não vou... Prova de uma habilidade concluída. Tchau, xing. Tchau, xing. Realização de meta. Estamos em segundo. Que é a nossa meta. Não quero... Escolher voto. Vou gastar dinheiro com isso. Centro de telemetria concluído. O que faz com que a gente consiga construir... Uma nova caixinha. Bora lá. A gente pode usar... Aceleração mais 40. Esse aqui também mais 40. E aí seria... Configuração de risco. Já não me interessa, né? É 460 que a gente vai... Que a gente vai chegar na caixa de câmbio. A nossa melhor atualmente é o quê? 419. Não dá pra fazer muita coisa não, tá? Mais 40 pro máximo. Essa aqui... Vamos reduzir aqui. Não vou poder selecionar nenhum desses, né? Muito menos aquele ali. Então... Essa é a caixa de câmbio máxima que a gente vai construir pra temporada. É o que tem, né? A gente tem que se virar com o que tem. Eu não acho pelo pagante, tá? Eu não acho pelo pagante. 15 voltas. E, enfim... Os desempenhos foram concluídos, né? Mas previsão do tempo... Previsão do corrido, na verdade. O trabalho de desenvolvimento foi concluído. Enfim, a gente já não tem mais o que fazer, né? A gente não tem mais o que fazer. A galera aí pra fazer, mas... Não tem mais o que fazer, não, cara. Já tá todo no talo. Só pra dizer que a galera tá trabalhando mesmo. Enfim. Próximo, a gente vai pra Munique. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, a gente faz a corrida de Munique. Tá difícil, cara. Tá? Confesso que tá difícil. O Rauser tá ali, encostado no Tiel. E a gente tá encostado ali na Kruger. A briga é nossa mesmo, tá? É Kruger e a gente. A Kruger tá 5 pontos na frente ainda. A gente tem que torcer pro Carlos quebrar. Ou desbater. Quebrar não vai mais, né? Porque a gente já tá no meio da temporada. Os caras tem que bater lá. Pra gente poder ter condições, né? Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gosta de ver os conteúdos, não se esquece de deixar o like. Fortaleza demais o canal. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Até o próximo. É o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no vídeo. Não se esqueça de se inscrever pra não perder os vídeos. E até o próximo vídeo. Olha só, falei vídeo. Um monte de vezes vídeo. Mas tudo bem. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto. Fui.